Grávida, Fernanda Paesleme, de 40 anos de idade, exibiu o barrigão com um vestido justinho em evento. A atriz e apresentadora espera seu primeiro bebê, uma menina, com um noivo, Vitor Sampaio, e posou no maior clima de amizade com Camila e Ágata, recém saída da TV com o fim de Tera e Paixão, antecessora de Renascer. Em Papo com a Ken, Fepa falou sobre sair de casa na reta final da gestação, mas que foi importante para prestigiar e reencontrar tantas amigas queridas. Eu vim prestigiar duas amigas, vim com amigas, hoje aqui eu estava vendo que tem pessoas que fazem parte da minha vida. Então, muito especial esse momento de poder dar esse beijinho também. E vai saber quando que eu vou sair de casa de novo? Risos, brincou ela sobe a proximidade de dar à luz. Ela ainda reforçou a importância da rede de apoio entre mães, especialmente com ela, em sua primeira maternidade.